Érico, apenas uma curiosidade, Mestre, você tem uma meta pessoal de patrimônio a alcançar com o seu método de investimento? Se sim, você pretende viver de dividendos um dia? Então, assim, primeiro, viver de dividendos, eu não separo dividendos de ganho de capital, ganho é ganho. E hoje em dia é disso que eu vivo. Então, assim, gostaria de ter mais, com certeza gostaria de ter mais, mas já é o caso. Com relação a número, patrimônio pessoal, não. A ideia, assim, eu gostaria bastante que o canal evoluísse muito e que me possibilitasse, inclusive, ter uma operação maior com... Por exemplo, a gente poderia ter no canal uma fundamentação maior de partes específicas de política, sabe? Como justamente a explicação do que eu falo 300 vezes, de como é o funcionamento das instituições políticas do Brasil. Então, assim, seria muito legal o canal crescer e a minha ideia, assim, de vida pessoal com relação ao financeiro, eu quero não ter problema com grana, certo? Não quero ter que pensar e fazer conta, mas eu não tenho nenhum interesse em ter carro de valor obsceno, nem nada disso. Eu acho meio... Eu não consigo lidar com a situação de ter um carro de um milhão e meio e ver gente passando fome, você entende? Então, assim, eu acho que o uso do capital... Vide o canal aqui, certo? Nesse momento, a parte que eu consigo contribuir melhor é justamente passando o conhecimento que eu tenho. Então, eu faço. Ponto. Posso fazer, eu faço. Quando grana sobrar de um jeito agressivo, você consegue criar uma cacetada de... Você consegue ajudar mais ainda de modo a devolver dignidade para uma parte da população que hoje em dia não tem dignidade, certo? Uma coisa é você não ser rico, uma coisa é você não ter iPhone, ter que comprar um celular pior, uma coisa é você não ter a roupa da marca, da moda, outra coisa é você não ter a dignidade de conseguir comer todo dia. Essa parte é... Eu acho obsceno, certo? Você ter um... Eu acho legal você ter um carro legal, mas assim, eu acho obsceno você ter um carro ridiculamente, ultrajantemente caro ou simplesmente tocar fogo em dinheiro e andar na rua e conseguir ver alguém que está catando lixo para comer alguma coisa. Essa parte não me interessa. Então, não é muito mais... Não é tanto sobre patrimônio, é mais sobre ter capacidade de, de fato, movimentar as coisas num sentido de melhorar, certo? Uma coisa que eu vejo assim no ser humano em geral, e aí talvez esteja me estendendo um pouquinho, mas acho que essa frase é importante falar. Uma coisa que eu vejo no ser humano em geral que eu acho prejudicial é assim, a gente tende a ver... E eu não acho que é questão de capitalismo, eu acho que é do ser humano em geral. O mais forte tende a ver o lugar dele como o de superar os outros e abafar o mais fraco e usar o mais fraco como um stepping stone, como uma plataforma de lançamento para cima. E eu vejo a coisa como o mais forte, ele tem o dever, não só deveria, mas ele tem o dever de carregar o fardo que o mais fraco não consegue pelo bem comum, sabe? Então, assim, essa... Se eu pudesse escolher alguma coisa entre, ah, patrimônio, eu gostaria de ter capacidade de fazer alguma mudança efetiva que fizesse alguma diferença. Então, que seja na vida de uma pessoa, dez pessoas, cinco pessoas, mas que você, de fato, consiga propagar para frente. Bom, assim, isso daqui é pequeno, mas isso daqui é alguma coisa nessa direção, certo? Então, essa é a parte que me interessa mais. Então, não é tanto sobre patrimônio, é mais sobre capacidade de alterar positivamente. Se eu conseguir devolver a dignidade para me, a dúzia de pessoas, está ótimo, sabe? E aí, se cada um fizer um pouquinho, a gente chega em um lugar bem melhor. Basicamente isso. E aí,